Bom gente, voltei e olha, agora temos Pop Sports entrando no ar com meu querido amigo Luiz Ceará, que tá entrevistando, gente, Lucas. O fenômeno do São Paulo que eu tenho certeza vai brilhar também na nossa seleção brasileira, principalmente agora que estamos aí aos pés da Copa América. Então, Ceará, o que você aprontou com esse menino? O cara só tem 18 anos, mas joga muito. Podia vir pro Corinthians, né? Deixa eu falar lá. Vamos lá, Ceará, é com você. Pop Sports, oferecimento, Prefeitura Municipal de Paulínia. Alô, galera do Pop Sports, alô, Douglas. Um entrevistado super especial, um dos maiores jogadores hoje do futebol brasileiro, convocado em poucos dias pra seleção brasileira. Lucas do São Paulo, a grande revelação, agora no Pop Sports. Lucas tá falando aqui com a gente agora, o Douglas, porque ele é, na verdade, se você tem bem a ideia, né, você que tá assistindo aí pela Band, a maior revelação do futebol brasileiro nos últimos tempos. Você tava me dizendo agora, Lucas, de viver em família, né? Que tá sendo importante pra você aí. Na verdade, é maravilhoso morar com a família, né? Desde os 13, que eu moro longe, né? Fui pro Cidade de Cortia com 13 anos, depois vim pra Barra Funda. E agora, graças a Deus, eu voltei a morar com a minha mãe, com o meu irmão, né? Tô muito feliz, meu pai também. E tô muito feliz, né? A família é tudo pra gente, né, Ceará? Só pra gente encerrar, falando da seleção brasileira, que é exatamente o que vocês têm na cabeça nesse momento. A expectativa tá grande, né, acho. Todo jogador quer vestir a camisa da seleção e eu quero tá lá de novo, né? Eu quero vestir essa camisa, eu quero fazer parte desse grupo, mas eu tenho que provar aqui a cada dia, né? Tenho que provar aqui nos treinos, nos jogos, principalmente. E é isso que eu vou procurar fazer pra poder tá dentro da lista aí. Lucas, um grande abraço pra você. Muito obrigado por você conversar com a gente aqui no Pop Station. E até a próxima, velho. Boa sorte na seleção. Prazer, viu? Um abraço pra Deus. Legal, né? Lucas é um super cara legal, tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Um abraço, Douglas. Um abraço, galera do Pop Sport. Pop Station. Oferecimento. Reveste Decor.